Pai o que me embargadamo Porém, de mar de fora Por aqueles que lavem Há muita gente Porém, de mar de fora Porém, de mar de fora Porém, de mar de fora Curetão, não pôr-tei mais fora. Amém. 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 É um tempo que a chorar E a muita gente chorar Com água no coração Por esses mares fora Glória, Glória, Glória Mãe, Glória Açao